O aniversário do servidor deve chegar por volta do dia 4 de julho, então faltam menos de duas semanas, e eu sei que muita gente quer saber o que vamos ter nesse aniversário. Primeiro, essa data 4 de julho não tá confirmada, mas é bem provável, vamos falar sobre isso também. Nesse vídeo eu vou falar sobre as coisas que vieram pro servidor japonês, então podem ter algumas diferenças. Esse não é um vídeo sobre o aniversário, a gente vai ter um mais completo e detalhado quando ele for anunciado. Mas vamos dar uma olhada nas coisas que devemos ganhar em menos de duas semanas. Bem-vindos ao Gacha Reva, eu sou o Sage, e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Vamos começar com o mais importante, até 300 Quartes. 210 vindo de Master Missions fixas do jogo, 30 por completar os Lost Belts 1, 2 e 3, e 180 por completar todas as Free Quests do jogo. Os outros 90 são 30 por conta da stream de aniversário e 60 por conta de campanhas de compartilhamento. Se você tiver em dia com tudo do jogo, são 300 Quartes numa porrada só. Se não, pelo menos 90 você ganha na hora, e os outros 210 dá pra pegar conforme você avança no jogo. Vale dizer que esses são os valores do servidor japonês, Porque o FateNA anunciou a live já, e fizeram já o post da campanha de compartilhamentos, só com 5 Quartes. Então vamos torcer pra termos outros motivos pra ganhar Quartes na live. O link dos posts pra compartilhar tá na descrição. Agora vamos pro que é ainda mais importante do que o mais importante. A invocação de 11. A partir do aniversário, todas as invocações de 30 Quartes vão dar 11 rolls em vez de 10. Isso também vai se aplicar pros tickets. Se você rodar 10 tickets, o décimo invoca duas vezes. Então sim, agora aquele meme de rodei um ticket, peguei 2 5 estrelas, pode se tornar real. Vale dizer que todos os banners tem um contador individual. Então se você é o tipo de pessoa que roda uns 5 tickets em cada banner só pra dizer que tentou, Saiba que vai valer mais a pena mandar 10 tickets, já que vai ter um roll extra. E outra coisa muito importante, o rateup de servos 5 estrelas em solo rateup vai subir de 0.7 pra 0.8%. O que não é um absurdo de uma mudança, mas vai diminuir bastante a chance de spook. Pra quem não sabia, quando tinham dois servos em rateup, cada um deles tinha um 0.4% de chance. E aí dava um total de 0.8, mas quando tinha um servo só em solo, ele tava só em 0.7. Então agora o solo vai igualar com o rateup de dois servos juntos. Também teremos muitos rankups novos. São 14 novos rankups pra Altera, Romulus, Medusa Lancer, Gorgon, Skandar, Skandar Lily, Medea Lily, Kotaro, Nero Bride, Boldica, MHX, Marta Ruler, Salter Rider e Gawain. E eu vou falar deles com mais detalhes no vídeo de aniversário. Agora vocês estão vendo os ícones na tela e vocês sabem quem vai receber o rankup pelo menos. Outra coisa que precisa de um vídeo próprio é o gacha pago desse ano. Teremos dois banners diferentes, ao rodar em um o outro some, ele já vai ter o roll de 11 aplicado e são necessários 15 quartes pagos pra rodar. Tem um vídeo sobre os gachas pagos na playlist de básicos do canal, recomendo dar uma olhada. O banner desse aniversário tem apenas servos limitados e é dividido entre Saber, Archer, Lancer, Ruler, Avenger, Mooncancer e Forner e o segundo banner com Rider, Caster, Assassin, Berserker e Alter Ego. É mais fácil pensar que o primeiro são todas as extras, menos Alter Ego. Vamos ter um vídeo focado nesse gacha pago pra ajudar vocês a decidirem onde rodar, mas aqui já tem as duas imagens caso vocês queiram printar e sair riscando o que vocês querem ou não querem. E sim, tanto a Nobuo Avenger quanto a Arjuna Alter podem aparecer nesse gacha pago. Indo pra mais informações, também teremos 7 servos novos pra invocação de Friend Points. Então, guardem uns Friend Points pra tentarem pegar eles assim que lançarem, que vai ser no aniversário. Não tem muito tempo, guarde os Friend Points. Agora vamos ligar o modo lista aqui pra esse vídeo não ter mais de meia hora. Campanha de login dura 10 dias e dá, de relevante, 1 Hair Prism, 1 folderado de cada e 10 tickets. Tickets, todas as dailies e main quests do Lost Belt 1 a 3 com AP pela metade por 10 dias. Todas as free quests do jogo por 1 quarto do AP pra primeira conclusão por 10 dias. Triplo de chance de sucesso por 10 dias. Mais espaço no inventário normal. Mais expansões pro Second Archive. Um sistema de botar foe em cada carta dos personagens que serve muito mais pra jogar QP fora. Memorial Quest, dando 2 CS comemorativas, 1 Command Code e mais 7 tickets. Um item de ascensão especial que joga seu personagem pra última ascension sem consumir material ou ESP. Esse item dura 90 dias, então dá pra guardar ele por um tempo. Então vocês tanto vão poder usar ele no servo que vocês pegarem no gachapago, ou em algum servo de verão, ou em algum servo que vem até alguns meses depois. Nova cede Mana Prism do Fou, dando até 5% de bonde e QP em MLB. Itens por tempo limitado na loja de Mana Prism, incluindo mais 10 tickets. Itens por tempo limitado na loja de Rare Mana Prism também. E, mudando pro banner agora, temos o banner da Da Vinci Rider, que vai ter dias solos, mas vai ter uns hate-ups juntos com alguns dos servos dos Lost Belts 1 a 3 e alguns das subsingularidades. Vão ser muitos servos diferentes em hate-up cada dia, e a Da Vinci é muito boa, então vejam se querem rodar em algum dos dias aqui. Todos os servos que vão aparecer são fixos em Story Locked, então não, não vai ter banner da Salter ou da SCAD aqui. E isso cobre tudo do JP. Mas é claro que a gente precisa falar de alguns outros pontos importantes pro nosso servidor, que vão ser diferentes do JP. Nós já temos a live anunciada pro dia 3 de julho, às 20h. E eu, como sempre, vou cobrir lá na Twitch, então passem por lá pra acompanhar comigo traduzindo tudo o que eles falam, o link tá na descrição, como sempre. Como eu já citei, em vez de 60 quartis por compartilhamento, nós estamos recebendo só 5 quartis. Eles não anunciaram essa live como uma live de aniversário, e talvez parte desses quartis cheguem já amanhã no dia 25, que é realmente o aniversário do nosso servidor. E vale dizer umas coisas sobre a ordem dos eventos do NA também. Primeiro, sim, o nosso rerun do Summer deve vir depois do aniversário. Sempre foi assim, então é provável que isso aconteça de novo esse ano. O que daria uma vantagem de um banner pra gente em relação ao JP com o Road 11, então existe uma possibilidade deles socarem o Summer grudado no Guna Guna e o aniversário chegar lá pro dia 17 só. Mas não é o que eles costumam fazer, e ia ser muito bizarro se essa live que eles já programaram e anunciaram fosse só pra anunciar o rerun do Summer e não o aniversário, e aí a gente tem uma outra depois pro aniversário. Ia ser estranho. Então não é um negócio muito provável. Outra coisa importante a dizer é que nessa época, ano passado, a gente recebeu um soco de update de qualidade de vida, o que muito provavelmente foi relacionado à atualização de Engine, mas também existe a possibilidade deles começarem a acumular todas as atualizações pra uma única época, que seria o aniversário, porque não faz sentido eles atrasarem qualidades de vida pro jogo, só porque no JP demorou pra ter, já que ter mais filtros nos menus, ver o jogo sem as barras azul do lado, ver todos os buffs e debuffs de uma vez só na tela, isso não vai quebrar o jogo pra gente, só vai melhorar a nossa vida mesmo. Então, fé que adiantam alguma coisa, pelo menos acelerar as transições de tela já ajudaria muito, né? Pela imagem que eles compartilharam no Twitter, o número 2 vai estar presente nessa live, então rezem pra ter alguma coisa a mais. Desgraça, quer dizer. Enquanto eu tava editando esse vídeo, o Fate anunciou mais algumas coisas, a live vai realmente ser do aniversário, e a data tá confirmada pro dia 3 ou 4, já que agora eles anunciaram uma pré-campanha do aniversário. Do dia 27 até o dia 3, loguem todos os dias pra ganhar várias maçãs. E todos que logarem no jogo no dia 26 vão ganhar 30 centi-quartes. Vocês só tem que logar nesse dia e vão receber 30 quartes. Agora vamos continuar com o que eu já tinha gravado e editado pra eu poder dormir agora. Bom, esse foi um vídeo não tão curto quanto eu queria pra falar das coisas que vão chegar no aniversário, pra vocês já ficarem preparados pro que vai vir e o que pode vir. A gente vai ter um vídeo de uns 20 minutos, quando o aniversário realmente foi anunciado, pra falar de cada detalhe com mais informação, falar de todos os rank-ups com detalhes, tudo com cuidado, e falar dos servos novos também, apesar de que isso talvez fique melhor em um vídeo à parte, pra o vídeo não ficar com mais de 40 minutos. Enfim, pra mim esse daqui foi o melhor aniversário do JP até agora, então o real tô bem ansioso e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem o porquê eu considero esse o melhor, e que tenha ajudado vocês a se programarem e entenderem bastante sobre ele também. Valeu pra todos que assistiram até aqui, e um muito obrigado pra todos que apoiam o canal. Minha frase final não faz mais sentido, eu não vou pensar em outra não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho